Seja bem-vindo a Lagossan Semi-Novos e vamos começar com essa maravilha de CR-V, tá difícil de encontrar? Aqui você encontra, e o preço melhor ainda, R$ 78,900. Deixa eu mostrar esse Corolla, um Autos 2.0 automático 2015, R$ 79,900. Que tal esse aqui, um HB20 Sedan Premium 1.6 2016, R$ 58,900. Esse é um Fit EX 1.5 modelo 2016, 27 mil quilômetros, só R$ 63,900. E que tal um Active, um Onix Active modelo 2018, baixíssima quilometragem, R$ 59,900. Ligue agora no 3956-8282 ou pessoalmente na Brazolaia Costa, Lagossan Semi-Novos. Olha a qualidade, vem correndo aproveitar.